Esse ano o Tribunal de Contas conduziu as contas de forma diferente. Em vez do questionamento ser levantado durante a apresentação de contas, nós preferimos primeiro elencá-los, submeter ao plenário, enviá-los à Presidência da República, para que em 30 dias eles possam responder os questionamentos. Se os indícios foram elencados e aprovados pelo Tribunal, não são indícios simples. Evidentemente, nós não podemos dizer, a priori, que todos são definitivos. Eu disse lá que o ótimo seria que todos eles tivessem respostas que satisfizessem as dúvidas do técnico do Tribunal. Daqueles 23 que estão lá elencados, existem alguns que são remanescentes do ano passado, das contas do ano passado, e outros são alguns questionamentos novos. O papel do Tribunal, às vezes as pessoas confundem, o nosso papel é exatamente fazer uma análise, dar um parecer e mandar para o Congresso Nacional. A prova disso é que aqui existem umas 11, 12 contas que sequer foram analisadas. Terminam o nosso papel na hora que nós damos um veredicto eminentemente técnico. A questão política é por conta do Congresso Nacional. A questão política é a própria análise, mas parou do Congresso Nacional. A questão política é muito rebloca. Obrigado.